Olá, meus irmãos! Graças e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu, pastor Vanderson Medeiro, trazendo mais um vídeo, mais uma reflexão da Palavra de Deus. E a reflexão de hoje é, que tipo de figueiras somos nós? É muito interessante a reflexão de hoje. Se você já achou interessante o tema dessa reflexão, sei que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curte e compartilhe para que outras pessoas possam alcançar a Palavra de Deus. Então, achou interessante? Solta a vinheta e vem comigo para o vídeo em nome de Jesus. Olá, meus irmãos! Então vamos para a meditação da Palavra de Deus. Eu quero ler dois textos bíblicos. Talvez hoje a reflexão fique um pouco mais longa, mas tenha paciência, é necessário por causa dos dois textos bíblicos. Primeiro se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18, que diz assim, Lucas capítulo 13, verso 6, diz assim, Bom, que tipo de figueira? A primeira figueira somos nós. A primeira figueira realmente foi algo que aconteceu. Jesus vai até a figueira sentindo muita fome, e Jesus quando vai procurar fruto nela, Jesus não encontrou o fruto, então Jesus liberou uma palavra e disse, A partir de hoje, nunca mais nasça fruto de ti. Eu sei que no Evangelho de Marcos vai dizer que a parábola da figueira, na verdade a realidade dessa figueira, essa história, é porque não tinha fruto da figueira, porque ela estava fora do tempo. Mas se você for estudar sobre a figueira, você vai observar que a figueira é possível, ela dá fruto fora do tempo. Você pode estudar que você vai ver sobre isso. E qual é o sinal de que uma figueira já tem fruto? Através das folhas, ela está cheia, carregada de folhas. Provavelmente as folhas atraíram Jesus, e Jesus achou que tinha fruto e não tinha fruto, por isso amaldiçoou aquela figueira e ela se secou imediatamente. Bom, o que eu aprendo aqui é que as folhas falam de aparência. Por exemplo, como é que eu vou identificar alguém através das folhas? Se eu ver alguém ministrando a palavra, isso é apenas a folha. Você que está me assistindo aqui, é apenas a folha. Você não conhece minha vida particular com Deus. Você não sabe o que eu faço dia a dia. É verdade? Então é apenas, eu estou aparecendo para você aí do outro lado, apenas as folhas. Quando eu ouço alguém orando a Deus, alguém profetizando, é apenas as folhas. Somente quem conhece de verdade, quem tem intimidade, todos os dias está junto, é que sabe se dá fruto ou não. Nesse caso seria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa intimidade. Todos os dias. Nenhum ser humano pode se esconder do nosso Deus. Então a pergunta é, que tipo de figueira sou eu e você? Será que somos apenas folhas? Será que somos figueiras apenas de folhas para esconder que não damos fruto? Será que somos apenas demonstrando a aparência e na verdade não somos o que nós fazemos? Medite nisso aí. A segunda parábola, a primeira é a história, agora é uma parábola. Lucas capítulo 13, que nós lemos, havia um homem que tinha uma vinha e nesta vinha tinha uma figueira plantada. Já começa errado, porque como é que se planta no lugar de um vinhateiro que é para plantar uvas, está uma figueira plantada nela. Já está errado por aí. Mas tudo bem. Ele vai procurar por três anos, ele vai sempre procurar fruto na figueira e ele não encontra. Ele pede para aquele que cuida da figueira, diz assim, olha, três anos que eu venho aqui e não encontro fruto, sabe de uma coisa? Corta esta figueira. E aquela pessoa que cuidava da figueira e da vinhateira, ele diz o quê? Senhor, me dê mais um ano que eu vou cercar a figueira, cavar em sua volta e vou adubar. Se ela dá fruto, maravilha, se não der fruto, eu vou cortá-la. E ali aquele homem aceitou o pedido daquele homem que cuidava da vinhateira, enfim, e da figueira. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que você pode observar que há uma diferença desta figueira da parábola de Lucas e há uma diferença da figueira em que Jesus procurou fruto. Porque provavelmente a figueira em que Jesus procurou fruto, Jesus foi atraído pelas folhas. Quantas pessoas são atraídas pelas folhas? Se ilude por causa das folhas, mas na verdade não há nem fruto. E agora, provavelmente, a figueira da parábola de Lucas, a figueira era fácil identificar que não tinha fruto mesmo, porque ela não tinha nem folhas. Então há uma diferença de um para com a outra. Mas qual é o motivo? Por que será que a figueira da parábola não dava fruto por três anos? Pela expressão daquele homem que estava cuidando, ele disse, espera mais um ano, dê mais uma chance. Eu vou cavar em volta dela, ou seja, eu vou cercar em volta dela e vou adubar. Então o que eu aprendo quando eu leio esse texto? Eu aprendo que existem muitas figueiras que não dão fruto. Por quê? Porque não deixem Jesus Cristo, que é o dono das árvores, que é o dono da agricultura, que fala de nós, seres humanos, não deixem não dar espaço para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, venha adubar a nossa terra, que é o nosso coração. Ou seja, venha trabalhar nessa terra, fazer do jeito dele, cercar a figueira e adubar a terra. Então precisamos deixar que Deus venha cercar contra tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que não é do agrado dEle. Poderia dar aqui uma lista de exemplos de que coisas que nós deveríamos ficar afastados, longe, que o Senhor venha cercar a nossa volta e deixar que Ele venha adubar a terra do nosso coração, para que esta figueira que representa a nós possamos dar fruto para o reino de Deus. Tá bom? Então eu termino essa reflexão dizendo que tipo de figueira somos nós. Somos figueiras que temos apenas folhas ou somos figueiras que temos folhas e temos frutos? Tá bom? Para terminar, nós estamos plantados na vinha que representa este mundo. Este mundo representa esta vinha, este sistema do mundo. E nós temos por obrigação, por sermos servos de Deus, de darmos fruto mesmo estando plantado em terra que não pertence a nós. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós somos cidadão do céu. Nós temos por obrigação darmos fruto. E qual é o maior fruto de um verdadeiro cristão? É o caráter. Tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, só reforçando aqui, você que não é inscrito, se inscreva no canal, curte e compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus nos abençoe a todos. Até o próximo vídeo, permitindo o nosso Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto